Representantes do Claretiano, centro universitário da equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde de Batatais e do Instituto Butantan estiveram reunidos no Claretiano em Batatais com o objetivo de discutir e elaborar um convênio científico que poderá contribuir ainda mais nas ações do projeto isolamento inteligente iniciado em Batatais pelo Instituto Butantan. O diretor do Instituto Butantan, doutor Dimas Covas, participou da reunião de maneira virtual. O consultor da diretoria do Butantan, doutor Ricardo Haddad, destacou a importância deste convênio. Nós discutimos vários pontos de melhoria para os próximos inquéritos e principalmente para a dinâmica de ser mais assertivo com a população para baixar o aplicativo, que de fato tem alguns ajustes a serem feitos, porque isso é um projeto. A gente está construindo junto com a cidade de Batatais juntos e toda a dinâmica que o Colégio Claretiano trouxe para a gente para nos ajudar nessa dinâmica de execução do projeto ao longo do tempo, que temos aí mais três a seis meses, dependendo dos resultados que a gente vai obter. O Claretiano, o Centro Universitário, como os batataenses já sabem, já vem auxiliando a Prefeitura Municipal em várias ações diante da pandemia e dessa vez a ideia é nós fazermos um convênio científico, um convênio que envolva a participação de alunos estagiários de diferentes áreas da saúde, para que a gente possa também aliviar um pouco o sistema público de saúde nesse momento. E basicamente o Claretiano entra efetivamente, estrategicamente nesse projeto com duas ações, duas linhas de trabalho. A primeira linha voltada à comunicação e ao marketing, a divulgação do projeto Isolamento Inteligente, que é uma proposição do Butantan, e no segundo momento nesse mix de serviços para auxiliar na saúde pública de Batatais. Hoje nós celebramos mais uma parceria junto ao Claretiano, que se dispôs como empresa modelo para que nós seguimos aí esse planejamento quanto ao isolamento inteligente. É uma instituição que hoje ficamos felizes que não só já era uma parceria muito enriquecida pela Secretaria Municipal de Saúde, mas podemos contar agora com a celebração formal junto ao Instituto Butantan, como parte das nossas ações aí que serão realizadas por intermédio do projeto Isolamento Inteligente, que está em andamento aqui no município de Batatais. É uma oportunidade, acho que muito ímpar da gente poder estar conjunto com as ações aqui que estão sendo desenvolvidas, e o curso de medicina, principalmente, já vem desenvolvendo algumas ações com o apoio do Butantan, lá em Rio Claro, numa testagem em massa, já há quase três semanas. Além também de outras ações, como o Telecorona, que a gente experienciou, um trabalho de telemedicina desde o início da pandemia do ano passado, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro, os professores do curso, médicos da cidade, e a gente percebeu o quão útil a instituição de ensino pode ser nesse momento de crise, de batalha. Creio que hoje foi um dia muito importante aqui para o claretiano trabalhar essa parceria, a Secretaria de Saúde, mais o Butantan, para a gente realizar esse planejamento do isolamento que estão propondo, esse novo aplicativo, de nós, como instituição de ensino, fazermos chegar à base todo esse projeto. O que chamou mais atenção nessa parceria? Chamou a estrutura que o Colégio Claretiano tem e que eles podem nos fornecer, porque o Butantan, de certa forma, está à distância. O Butantan tem a lógica, a inteligência, o software, uma série de recursos que pode disponibilizar. Mas a execução tem que ser da cidade, porque existem as peculiaridades, os nuances que a cidade passa, e o Colégio Claretiano, tanto dentro de Batatais e com a estrutura que tem, pode nos ajudar muito nisso. Se pudermos, quanto universidade e enquanto também instituição de Batatais, para fazer o melhor a vocês nesse projeto, será um imenso prazer. Música Música